O que é o Unboxing? O que é que nós vamos fazer desta vez? Este vai ser também o sítio indicado para nós jogarmos e explicarmos como é que funciona Pokémon Trading Card Game E também fazer algumas jogatanas Mas isto depois muda Mas depois muda também, claro, e se calhar com melhor qualidade de áudio também E desta vez o que nós vamos fazer é abrir 4 boosters Antigos Exatamente, Call of Legends, portanto à procura de lendas Que é qualquer coisa como de 2011 Exato O chamado das lendas, e o que é que vai acontecer? Nós vamos abri-los, mas vai ser um de cada vez Isto porquê? Porque ele abre um e eu ao mesmo tempo E vamos ver quem é que tem as melhores cartas em cada slot Ok, estamos Caio vs Grounded Ok, pode ser Então vamos começar assim E vamos ver em cada slot Já estás a mostrar Ai sim, tu mates Já estás a mostrar, Pilar Vamos ter onde vais? Ah, espera aí, esta aqui deve ser um código, não é? É um código, é assim, isto tem de falar Não, não é código, não é código Não, não é Estas não tinham códigos Ok, está bem Então pronto, alguma coisa deve ser código Então vá, vamos começar Primeiro, vá Primeiro, eu tenho um pineco Eu tenho um sindaquil Lógico que o teu vai com o pineco Pronto, assim um pineco Pronto, e um sindaquil Um sindaquil Um sindaquil Assim, pronto Qualquer coisa, assim já desfoca todo O teu guarda a desfocar Pronto, está bem Um pineco e um sindaquil Pronto, o teu vai com o canega baixo Ah não, mas se não é assim Isto é só ok Mas deste aqui, qual é que achas que é o mais fixe? É o sindaquil Porque é um starter Claro E agora? Estás a tirar de cima de baixo De baixo É de baixo, é É sempre assim Não está bem, vá Vá, e agora? Eu tenho uma tângela E eu tenho Miserables Miserables Ok, eu acho que o Miserables é mais fixe Eu também Pronto, vais pôr aqui Não sei qual é que é mais forte Mas pelo menos a Miserables é mais fixe E agora temos aqui Temos aqui Uma Marip do meu lado Um Slowpoke Slowpoke Marip Neste caso eu gosto mais da Marip E acho que a Marip é mais fixe E de qualquer forma É elétrico Por isso já foste E a seguir Temos Olha, eu já tenho Slowpoke Um Slowpoke Eu tenho um PG Apá Acho que não há dúvidas aqui O Slowpoke ganha os Pitches Porque o Slowpoke Aparece menos vezes um Pokémon GO Exato, também E a seguir temos Um Totodile Ganhou Ok, já ganhaste Tenho um Snubble Muito bem, ganhaste Parabéns A sério, isto não é um jogo oficial Mas é que estamos só assim a brincar É Mas pronto E o Totodile também tem um aspecto fixe É É um Totodile giro Já tenho mais um Totodile para substituir no meu deck de De Totodile De Galvan Tome e Totodile Ok, agora Olha Um Suicune especial foil E a mim está uma energia darkness Um Suicune Isto foi antes das energias darkness não serem algo de especial Ok Isto não vale nada Teoricamente Mas pronto Ganhaste um Suicune Agora Eu tenho um Fair Alligator Um Slowking E tu tens um Slowking Eu diria que o Fair Alligator era mais ósse É Mais fixe Mas pronto Isto é o Fair Alligator E agora este é o Slowbro Slowking 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 It's not a bro It's a king Pronto E a seguir A Magby Jolteon Já foste Jolteon mais fixe Jolteon Bem E agora Eu tenho um Professor Oak's New Fury E eu tenho um Sage Training Tem um Bounce Pro E um Lipimol Um Mutute Eu acho que o Professor Oak é mais xisto Não, este Não, o Professor Oak é um Oak Não, simbam vocês É um Carvalho Ele só tem mais uma carta Exatamente Ele tem uma carta É um trainer Pronto Olha, já temos aqui os tachos todos Um crocon wall Muito bem Isto já está Agora vamos a mais um Call of Legends O meu Tail Die Oxygen Não se vê nada Não se vê nada Vamos abrir Já vi o primeiro Eu não vi Então é assim, vamos tirar os dois de cima Que aparentemente é assim E agora vamos começar por Era quatro? Era quatro? À esquerda Não, não é não Isto são os items Por isso Bem Olha, afinal é um Don Phan Um Don Phan É de baixo, não é? É para tirar de baixo? Baixo, sim E uma Fluffy Acho que o Don Phan ganha É Sim Além de mais também é super efetivo uma Fluffy Agora a seguir Vaporeon Ops Uma Pop Uma Dual Ball Dual Ball Pocémons ganham sempre items Por isso sim Lá está um Vaporeon E agora uma Teddy Ursa Teddy Ursa Eu tenho um Slowpoke Mais um Teddy Ursa ganha Ok, está bem Porque é repetitivo Exatamente Aqui está o Slowpoke Não esqueces de mostrar as tuas cartas Está bem E uma Conferi Eu tenho Uma Chicorita Eu gosto de Chicorita Conferi all the way Eu gosto mais de Chicorita Chicorita Coisa E Magmar Magmar Eu tenho Um Pidgey Adeus Pidgey Pronto, um Magmar e um Pidgey E a seguir Funky Funky Eu tenho Um Rally Cunt Um Rally Cunt Mesmo dos antigos Nha E aí Pois Quase a Fossum Aí está Agora eu vou começar a chegar as raras Tu tens uma Vufy Uma Vufy Toda XPTO Eu tenho um It Moncham It Moncham Nha Com Skyeb Barcut e coisas do género E agora Oh my God Um Magikarp Foil Já ganhaste Eu tenho um Eevee Foil Mas Magikarp Win Magikarp Win Magikarp Ganha sempre Quake Se tu lás põe-se nunca está quieta Foil ainda por cima E agora Que inverso Um Pachirizo Foil E eu tenho um Typhlogen Já ganhei Pronto Um Pachirizo E agora a ultima é Ui Coisas Uma cheerleader de cheer Eu tenho um interviewer's question Qual elas é que é mais engraçado Não faço ideia mas Eu acho que se calhar tu ganhas porque é uma cheerleader Uma cheerleader Exatamente Não sei de nada mas eu tenho a melhor carta de todas Tens uma Magikarp Foil Ganhaste plenamente Uma Magikarp Eu tenho um Eevee Foil Tenho... É só isto que eu tenho Ah sim, é só isto que eu tenho Ah sim, é só isto que eu tenho Ah... O Magikarp Foil Estou altamente desapontado Porque o meu foil foi um Eevee Suicune Suicune Tu tiveste aí Boa boa Um Suicune Pronto e isto foi no geral Aquilo que saiu Coisas giras Coisas não tão giras Ah... Exato Vamos pôr isto como se faz nos autos policiais Pronto Assim É pá, olha Pronto Magikarp ganha Pronto, podes perceber? Sem dúvida alguma A Magikarp é vencedora Eu, eu, eu E pronto E este foi o nosso unboxing destes dois boosters São boosters mais antigos Mas também era para dar um bocadinho de variedade à coisa Nós vamos fazer mais aberturas de boosters no futuro E depois vocês vão poder ver aqui Aliás, nós vamos ter também Nesta mesma mesa Alguns jogos de Pokémon Trading Card Game E por isso vocês não devem perder estes vídeos Assim como os outros E também mais coisas que nós temos no site Como cinema, anime, trading card game TCG É, é lá também TCG E videojogos Claro, videojogos Por isso os itens em ProCinel.pt Não se esqueçam de partilhar este vídeo Deixar um like E também de subscrever o nosso canal se ainda não o fizeram E nós vemos no próximo nível Tchau pessoal Olha, olha, olha Deixa-me sair Já não tens visto esse flash Não, ela não mexe a sair daqui E se a matar-se Não dá Não dá Não dá Ah, vai lá, vai lá, vai lá Toma Nha, 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 nha Não me tocas Espera Que a gente Fomos benevolentes Assisto Se estivesse indo à vida toda Já Fazias a troca e BUM Ah, sim, olha Cacete Só por causa disso